Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. O governo firma parceria para ampliar renegociação de dívidas da população. Empreendedor inova em tecnologia para depilação sem dor. E na coluna Como Investir, o especialista em finanças Tiago Godoy fala sobre educação financeira para crianças. Você não pode perder essas e outras notícias. Você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quinta-feira a parceria entre o programa Desenrola Brasil e a plataforma Serasa, que conta com 88 milhões de brasileiros cadastrados e cerca de 26 milhões de acessos mensais. Os usuários que fizerem o login no site ou no aplicativo da Serasa poderão clicar em Negociar Dívidas e serão direcionadas ao site do programa Desenrola. Antes, o acesso ocorria apenas pela plataforma desenrola.gov.br. Com a parceria, o governo pretende ampliar o acesso das pessoas ao Desenrola, que já beneficiou cerca de 12 milhões de brasileiros. E o mercado de beleza vem se destacando a cada ano, atraindo consumidores e novos investidores. A previsão é de crescimento de 6% ao ano até 2027, segundo pesquisa da empresa de consultoria MaxScience Global Institute. E quem traz inovações para o setor se destaca. Confira. No mundo moderno, onde a busca pela praticidade e pela beleza é constante, uma tecnologia nova de depilação a laser surge como uma solução revolucionária. Esta empreendedora está conquistando o mercado com uma abordagem inovadora. Seu empreendimento se destaca pelo uso do equipamento Acros. Adoro o mercado, ele é o único a incorporar três comprimentos de ondas distintas. Este método não apenas elimina os pelos de forma duradoura, mas também transforma a experiência da beleza em algo mais eficiente e menos doloroso. Hoje, o procedimento está mais acessível, o que contribuiu para acabar com a queixa de muitas pessoas. Os pelos indesejados. Isso aí é uma coisa que a gente escuta praticamente todos os dias, né? De pelo, de mancha na pele, é uma coisa que incomoda principalmente as mulheres, né? O fato das áreas como axilas, como virilha, ser um pouco mais escura. E isso também é um diferencial da depilação a laser, porque ela auxilia no clareamento dessas regiões. Hoje, a depilação a laser, ela já não é mais como antigamente, né? Realmente, antigamente, os valores eram, assim, absurdos e hoje está mais acessível. Então, a gente procura trabalhar também dentro desses valores, né? Que fique tranquilo, não nada muito absurdo, mas que também dê para a gente ganhar o nosso, né? A tecnologia inovadora deste aparelho permite que cada comprimento de onda atinja os pelos de maneira específica, abrangendo todas as espessuras capilares e fototipos de pele. A empreendedora investe há três anos nesse processo, que é rápido e indolor. Um diferencial que permite a aplicação em todo fototipo de pele, né? O diferencial mesmo é que hoje pode ser aplicado em pele negra, pele bronzeada e também a questão da dor, né? Que ele tem uma ponteira, a ponteira dele é resfriada, menos de 10 graus e aí isso faz com que tenha a sensação de anestesia na pele. E aí vai fazer a sessão ser mais tranquila, né? Mais confortável. Realmente não dói, me surpreendeu muito porque eu já tive outras experiências, né? De laser com outras máquinas e as outras eu senti dor e até um cheirinho de queimado. Eu mesma estou fazendo na área das axilas, né? E no rusco, sou bem peludinha. E já senti na terceira sessão que já não está nascendo mais pelo. Fiquei surpresa, surpreendeu. Com sessões que duram de 20 a 30 minutos, a empreendedora atende por dia uma média de 40 a 50 pessoas e se destaca no mercado ao oferecer sessões avulsas que cabem no bolso. Não costumo trabalhar muito com pacotes, né? Eu trabalho mais com sessões avulsas para realmente ali o paciente poder seguir realmente como ele está se sentindo em relação ao procedimento, ao tratamento. Muitas pessoas fecham o pacote e às vezes finalizam com menos sessões ou às vezes o resultado não é como ela gostaria e aí eu passei a trabalhar com sessões avulsas. Porque aí a pessoa vem, faz a sessão e aí ela mesma vai acompanhar o processo dela, né? Não necessariamente precisa já fechar o pacote. Com formação em recursos humanos, Carol lembra que começou neste segmento da estética e beleza por uma necessidade que acabou virando uma grande oportunidade. Eu vim para a área da estética, de paraquedas, como eu costumo dizer, foi na época da pandemia, né? O local onde eu já trabalhava há 10 anos, ele fechou por conta da pandemia e aí foi aquela hora que você fica assim meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí há 3 anos atrás me surgiu a oportunidade de migrar para a estética e eu comecei, fiz o curso de aplicadora de laser e comecei, assim, ainda meio incrédula. E aí foi indo os atendimentos, eu conhecendo as pessoas, atendendo em várias clínicas aqui no DF e aí fui me apaixonando. Além de ser um mercado lucrativo, é um mercado que tem muita ascensão ainda, né? Cada vez mais aparecem novos procedimentos, novos equipamentos, então foi, realmente foi o que abriu os meus olhos, assim, e eu falei, não, eu acho que eu vou por esse caminho que vai dar certo. E tem dado super certo. A procura pela depilação a laser, muito comum entre as mulheres, tem chamado a atenção dos homens também. É a primeira vez que eu faço, eu estava com um pouco de medo, porque eu achei que ia doer, eu sou um pouco medroso, mas não doeu nada. De uns tempos para cá eu estou me cuidando mais, comecei essa depilação agora e não quero mais que nasça aqui no peito e em algumas outras áreas, né? E assim como vimos no mercado de beleza, a área da saúde também pode se beneficiar das soluções trazidas pela digitalização. Vamos conhecer agora uma empresa que leva eficiência para processos hospitalares, reduzindo a probabilidade de erros e melhorando o atendimento aos pacientes. Quem conta para a gente é o fundador da Homeus Technology, Rafael Martinelli. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, Camila, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso, Rafael. Para a gente começar, me fala um pouquinho da Homeus, que está há mais de 10 anos no mercado, né? Qual que é a especialização dela? Olha, o Homeus é um software em nuvem para fazer a gestão de processos, né? E quando a gente fala em gestão de processos, é praticamente qualquer processo. Você literalmente desenha as tarefas e todo o processo de negócio, né? Seja em uma área de RH, uma área financeira, num departamento de enfermagem, por exemplo. E o Homeus orquestra todo esse processo, delegando as tarefas para quem são os responsáveis, avisando as pessoas do que está acontecendo, ou envolvendo pessoas externas como pacientes. Então, é um software que orquestra processos de uma maneira muito eficiente. E, Rafael, como é que foi desenvolver essa ferramenta? Qual solução ela traz? Olha, é um processo, né? Vem da experiência, como você falou, de 10 anos. A gente começou com gestão de documentos, inicialmente. E foi aí que a gente também caiu no mercado hospitalar, porque a gente fazia muita gestão de pontuários eletrônicos, né? Pontuário de pacientes. E toda vez que você tem documentos, a gente começou a entender a dinâmica de documentos. O documento é parte de um processo maior, que às vezes tem documento e às vezes não tem. E aí, conversando com clientes, entendendo os processos de negócio das empresas, a gente foi desenvolvendo a ferramenta e criando todas as funcionalidades que a gente tem hoje. Então, é um processo de entendimento da necessidade de negócio, né? De vários segmentos de negócio e transformando isso em funcionalidades que fazem sentido. Sim. E quais as dificuldades que vocês encontraram nesse processo de implementação da ferramenta? Eu acredito que não tenha sido muito fácil, né? Desenvolvê-la. Não. Assim, a gente tem uma origem muito técnica, né? Eu sempre falo para outros empreendedores, né? Que quando você domina aquilo que você faz, então a gente domina desenvolver softwares. Mas você precisa entender a necessidade do usuário, né? Eu não posso desenvolver o software só para a gente. E aí, então, olhando um pouco da reportagem que passou agora há pouco, sempre o desafio, a gente fala, é o desafio de modelo de negócio comercial, né? Desenvolver software a gente sabe, mas para quem vender, como vender, qual que é o melhor modelo de negócio que é rentável para a gente e também é bom para o cliente, esse é sempre um grande desafio de qualquer negócio, ou seja, como monetizar ele da maneira correta. E, Rafael, quais tarefas a ferramenta consegue automatizar para facilitar a gestão hospitalar? Olha, são diversos processos, né? Desde o processo, como eu te falei, de a gente fazer todo um dossiê de um paciente. Imagina num hospital que um paciente, ele chega com exames de outros laboratórios, ele chega com laudos de outros lugares, você precisa criar esse dossiê. Então, esse é um processo muito forte que a gente tem. Mas a gente orquestra processos diversos, desde um processo, às vezes, de um reembolso, de uma despesa, porque o hospital é uma empresa, né? Então, ele contrata, ele demite, ele tem financeiro, ele tem pagamento. Tem hospitais que têm N unidades que geram processos nas pontas e têm que vir para a matriz. Então, a gente fala que muitos desses processos que os RPs, os softwares de gestão, eles não conseguem suprir, a gente está lá para conseguir fazer esses processos e depois integrar com esses softwares de gestão. Muito bom. E, Rafael, em sua opinião, qual a importância de integrar esses processos tecnológicos nos hospitais hoje? Olha, não só nos hospitais, mas como em quase todas as empresas, a integração é muito útil para você ter o dado fiel, né? Softwares que não se conversam, hoje, tem uma máxima que o mercado fala, né? O grande ouro hoje é a informação. Então, na medida que você começa a integrar essas informações, criar um banco de dados único, ter tudo isso integrado, você começa a ter uma informação do seu paciente, quando que ele entrou, quando que ele retornou, quando que ele veio, que processos ele está usando do hospital. Então, você consegue ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, não só com o paciente, mas também com os colaboradores, com os médicos, com os enfermeiros. E você acaba facilitando a vida dele, né? Em vez de ele ter que entrar em vários softwares para conseguir fazer alguma coisa, ele se consegue concentrar em poucos softwares que se falam e a informação flui durante toda, por toda a empresa, né? Então, assim, a integração hoje é fundamental em qualquer ramo de negócio e nos hospitais ainda mais, até porque eles lidam com informações muito delicadas, né? Ou seja, tem toda uma questão ali também de não vazar informação, de compliance, de LGPD, que é muito forte nos hospitais. É verdade. E, Rafael, como é empreender na área da saúde? É importante sempre estar inovando? Sem dúvida, né? E aqui o nosso software, ele ajuda muito o que a gente chama no back office do hospital, né? Porque a tecnologia hospitalar hoje, na ponta, né? Para os médicos, para fazer telemedicina, para fazer uma cirurgia à distância, são tecnologias de ponta, né? E muito utilizadas nos hospitais. Agora, a gente chega num... A gente atua numa questão que também é muito importante, porque se esses processos todos, eles não funcionam também de forma orquestrada, você acaba perdendo eficiência, você acaba perdendo eficiência em marcar melhores cirurgias ou otimizar mais o seu centro cirúrgico, por exemplo, que é um custo enorme para o hospital. Então, você precisa sempre estar atento a integrar esses processos, ter os processos muito bem controlados com a SLA e não só os processos, quando a gente faz tecnologia na medicina, não só o processo da ponta, né? Da ponta lá com o paciente. Mas sim a tecnologia permeando em todo, desde quando o paciente entra no hospital até ele sair, que é o grande objetivo, né? Sair e sair bem. Mas é toda essa jornada do paciente que a gente também ajuda a atuar e que ele tem uma experiência realmente gratificante dentro do hospital. Muito bom, Rafael Martinelli. Muito obrigada por compartilhar a história da sua empresa com a gente e parabéns pela inovação dessa ferramenta, viu? Obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Camila. Boa noite. Ótima noite para você. E no próximo bloco, a gente fala de qualidade de vida. Uma escola oferece prática esportiva de forma diferenciada e criativa. Não saia daí. Eu volto já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição ao vivo para todo o Brasil. O empreendedor alcançou sucesso nos negócios ao envolver a comunidade em um projeto esportivo. E ele conta para a gente agora essa história. Ah, o Lucas André, que seria o nosso personagem agora. Parece que ele não está ouvindo a gente. Está sem comunicação. Está ouvindo a gente, Lucas? Estou. Gente, ah, aqui o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Prazer falar com você. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Lucas André, como é que foi isso? Conta para a gente. Como é que começou esse empreendimento? Camila, acho que eu era executivo durante muitos anos e comecei a praticar tênis como uma opção para poder ficar um pouco offline e cuidar da saúde. E eu observei que no mercado no Brasil a gente tinha dois mercados de tênis. Os grandes clubes, na qual o tênis faz parte do negócio, e as academias amadoras de alguns professores que montaram o seu próprio negócio. Mas faltava no Brasil uma academia com marca, com identidade própria, com cultura de obstinação pelo sucesso do cliente, que entregasse algo diferente do que o mercado já tem entregue. Então daí eu comecei a observar essa oportunidade e como empreendedor comecei a fazer conta e há seis anos atrás nós fundamos a Fast Tênis com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, levando a elas mais saúde e diversão através do tênis. Essa é a maior inovação, porque a Fast Tênis não entrega tênis. O nosso objetivo é entregar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, levando a elas mais saúde e diversão através do tênis. Então começou assim, observando essa oportunidade e colocando uma nova abordagem no tênis aí no Brasil e que a gente saiba no mundo. E vocês começaram de uma maneira bem diferente essa captação de novos clientes para se apresentar no mercado, né? Foi com investimento baixo e foi oferecendo aulas gratuitas, foi isso? A nossa cultura é uma cultura de foco no cliente. Então quando a gente abriu a primeira quadra, a gente queria ver a quadra cheia. Então todo mundo quando passa a ver um estabelecimento cheio, chama atenção. Então, no primeiro mês, nós não cobramos aula de ninguém. Então a gente abriu a quadra, fizemos uma promoção de venha jogar tênis sem pagar nada. E as pessoas jogavam o tênis o dia todo. E quando não tinha ninguém jogando tênis, eu e o meu sócio jogávamos o tênis o tempo todo para as pessoas passassem na rua e vissem que ali tinha algo diferente, né? E foi aí que as pessoas começaram a perguntar, começou a ter um boca a boca, tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí a gente foi migrando gratuito para o pago. E hoje tem fila de gente na espera. Olha que legal! E como é que a comunidade recebeu inicialmente essa proposta? Bem, a gente começou com um formato já diferente por estar focado no cliente. E logo a gente percebeu que tem mais público querendo divertir e cuidar da saúde ao mesmo tempo do que querendo competir. O tênis no Brasil e no mundo ele é abordado hoje com uma pegada muito de competição. E nós fomos os primeiros a criar o modelo FAN e Flex de jogar tênis. O FAN é porque a pessoa aprende a jogar tênis de forma divertida. A gente tem um modelo de comunicação positiva que o professor orienta incentivando sempre o aluno sem ter aquela cobrança amassante de um competidor e Flex com flexidade de horário. Então, quando as pessoas conhecem esse conceito que é super gostoso, super leve e cuida da saúde se divertindo, aí explodiu. Muito legal! E como é que está o negócio hoje, Lucas? O que você faz ainda hoje para se diferenciar no mercado? Bem, primeira coisa. A gente dorme e acorda pensando no sucesso do cliente. O que fazer de melhor para o cliente? É uma cultura focada no cliente. Hoje a gente já está com oito franquias, quatro franquias rodando e quatro a serem implementadas, cinco operações próprias. Estamos crescendo aí no Brasil, já estamos com duas unidades em construção em São Paulo e, em breve, o nosso objetivo é até 2028 ser a maior rede de academia de tênis do mundo. Olha, bem ousado! Muito bom, muito bom, Lucas! E qual que é a projeção para esse ano? Vem novidade por aí? Vem novidade, vem muita fast tênis aí para o Brasil inteiro. A estratégia desse ano é a gente ter uma capitalidade nacional, está presente em todos os estados, terminar o ano com 25 fast tênis implementadas e rodando e 25 em implantação. Muito bom, Lucas! Eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente e desejar ainda mais sucesso para vocês. Eu que agradeço, muito obrigado. Estou à disposição para participar sempre. Muito bacana, né? Esse empreende se divertindo, né? Isso que é o mais legal do empreendedorismo, é fazer, de fato, aquilo que você ama. E agora chegou a hora da coluna Como Investir. O especialista em finanças, Thiago Godói, fala sobre educação financeira para crianças. Thiago, é com você! Você acha que falar sobre dinheiro com seus filhos é muito difícil? Olha, no começo pode até ser, mas trazer desde cedo os conceitos de educação financeira pode facilitar, e muito, a vida financeira da sua família. Por isso, eu recomendo que você comece essa conversa desde muito cedo com os seus filhos. A educação financeira, ela desenvolve o senso de responsabilidade, o reconhecimento da importância do trabalho, o aprendizado contínuo, o fortalecimento dos laços familiares, e muito mais. Mas aí, como é que a gente ensina, então, educação financeira para as crianças? Vou trazer aqui algumas dicas. Primeira, comece explicando como o dinheiro é usado, apresente de forma gradual o valor das coisas, de forma simples, de forma direta. Destaque que tudo tem um custo. Ensine a origem do dinheiro, explique de onde o dinheiro vem, do trabalho, que ele é guardado no banco, e mostre também a importância das responsabilidades. Mostre que usar dinheiro envolve escolhas. Então, ajuda a criança a entender que é preciso fazer concessões, e que poupar é muito importante para alcançar os objetivos. Se você puder, utilize um cofrinho transparente para ajudar a criança a visualizar o dinheiro, ver ele sendo acumulado, incentive que ela defina objetivos com esse dinheiro. Se você também puder, introduza a mesada, um valor ali que esteja adequado à idade da criança. Isso incentiva a responsabilidade financeira. Ensine sobre doações. Desenvolva a consciência social. Ensine a criança a doar, a compartilhar com os outros. Estabeleça acordos, responsabilidade, cumprindo os combinados estabelecidos sobre o uso desse dinheiro. E, para fechar, inclua as crianças nas decisões financeiras da família. Incentive a participação ativa da criança nas decisões, explicando o funcionamento do orçamento familiar. Envolver a criança nesse processo de educação financeira é ajudar ela a estabelecer uma relação saudável e consciente com o dinheiro desde muito cedo. Então, comece o quanto antes. Com certeza, eles vão te agradecer quando virarem adultos. tchau, tchau. Boa noite. É isso aí. Recado dado e muito importante. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite. E a gente se vê amanhã. Eu te espero. E a gente se vê amanhã.